Começo por agradecer ao PAN e à deputada Inês Sousa Real pelo agendamento tão importante e sobre uma temática tantas vezes ausente desta Câmara e num dia tão simbólico como hoje e digo que o LIVRE é um partido da ecologia. Na verdade é um partido que se reivindica da ecologia social, que significa, muito simplesmente, que acreditamos que é possível emancipar o ser humano, dar-lhe melhores condições, dar-lhe no fundo mais liberdade, mas fazê-lo sem ser à custa da natureza e sem ser à custa dos outros animais. Isto significa que nos opomos a dois pontos de vista. Opomos-nos, por um lado, àqueles que, supostamente, em nome da natureza ou em nome da intervenção e do resgate animal, agem destruindo, atacando e vilipendiando os mais frágeis das nossas sociedades e também contra aqueles que, dizendo agir em nome do progresso humano, o fazem contrariando e destruindo a natureza com a qual partilhamos a nossa vida. Somos também um partido da ciência e à ciência muito devemos. Por isso, seguimos e acreditamos no conceito de saúde única, que no fundo nos diz que é impossível olhar para a saúde humana sem olhar para a saúde dos outros animais e para a saúde do planeta. Isto expõe-nos às nossas relações de interdependência e também àquilo que é a nossa fragilidade enquanto espécie. E é por isso que o LIVRE defende e tem defendido desde a sua fundação um novo acordo, um acordo entre humanidade, natureza e tecnologia, onde ninguém fique para trás e onde a emancipação humana não se faça à custa da perda de liberdade daqueles com quem partilhamos o planeta. E é por isso certo que os animais têm de entrar também neste acordo. E continuando com as referências cristais que têm marcado esta sessão plenária, digo que não é preciso uma qualquer estrada para Damasco para mudarmos a nossa opinião relativamente àquilo que pensamos e o modo como vemos os animais connosco partilham o planeta. Não é preciso. Os dados estão aí e podem ser consultados. A grande maioria dos portugueses quer mais direitos para os animais na pecuária. A grande maioria dos portugueses quer mais direitos para os animais de companhia e sim a grande maioria dos portugueses quer acabar com essa prática bárbara que são as touradas. E é por isso que o livro traz hoje duas propostas a debate. A primeira, um projeto de lei que pretende criar um Conselho Nacional para o Bem-Estar e Proteção Animal, no fundo para monitorizar e aplicar as leis que forem sendo criadas neste âmbito e para educar a população para aquilo que deve ser o bem-estar e a proteção dos animais e uma segunda proposta que pretende, no prazo de dois anos, acabar com o transporte de animais vivos. Esta prática, para além de nociva também em termos ambientais, falha nas cinco liberdades que a União Europeia definiu que devem ser dadas a todos os animais, independentemente daquilo a que eles estejam destinados. Estas práticas fazem com que por longas horas, longos dias e por muitas vezes longas semanas, estes animais estejam enclausurados, estejam apetados, estejam à sede e estejam à fome. E é por isso que queremos em dois anos acabar com elas, mas queremos mais até essa abolição, defendemos como mínimo que haja um veterinário a bordo de cada um destes barcos e que haja também mais espaço por animal, porque é o mínimo que devemos a estes animais. Termino, Sr. Presidente, com uma frase muito simples. O modo como nós, enquanto seres humanos, tratamos os animais com quem partilhamos o planeta diz muito sobre o modo como tratamos os outros seres humanos com quem partilhamos o planeta. Não dominar uns é também evitar o domínio dos outros. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. 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 Obrigado.